Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Beatdown, hoje estou trazendo um videozinho um pouquinho diferente pra vocês galera Estamos saindo aqui de noite, tá ligado? Opa, tinha uma pedra ali Vou encontrar uns amigos aí num lugar aí, o que a gente vai fazer? Vai dar uma zoada, aquela zoadinha básica, tá ligado? Aquela zoada básica, roubar refrigerante do Boris Não vou demorar muito lá, não vamos ficar muito tempo Daí eu decidi vir gravar um video aí pra vocês, já que é uma coisa um pouco diferente que eu não tinha trazido no canal ainda Então, tamo indo aqui galera, daqui a pouquinho a gente já vai chegar Vamos lá, três copos Eu pago Quatro, cinco centavos Então pode sim Valeu, obrigado Então galera, aí, parei de pegar uns copos pra nós, provavelmente eles vão tomar coca, tá ligado? Meu amigo falou que era pra pegar uns copos ali, porque eles vão estar tomando coca lá e eles compram no mercado, tá ligado? E daí não compram das lojas porque é mais caro Porque é assim, tá ligado? Então vamos lá Então galera, aqui ó, só tinha um meu amigo veio aí A gente vai pegar um refrizinho do Bob's A gente vai lá, vamos roubar o refri do Bob's Porque o que aconteceu galera? Ontem a gente veio aqui, a gente foi encher o refri pela segunda vez A tiazinha não deixou nós encher Então a gente vai, a gente vai se vingar A gente vai se vingar aqui ó, com os copinhos que eu comprei ali no tiozinho ali Então vamos lá galera A gente vai, a gente vai, então, vamos lá E aí galera, pegamos já aqui a coquinha, muito massa, tá ligado? Muito massa, porque ontem os caras não deixaram, né? Coquinha de graça aqui, porque ontem os caras não deixaram nós pegar, então hoje a gente veio pegar, porque era nossa, né? Fomos trollar o tiozinho do fliperama desligando as luzes. Esse de camisa do Grêmio é o tiozinho. São uns dois burros, era a luz da escada. Os caras estão dizendo que é um troll, os caras, os caras são esses trouxas. O cara é bastante que é de briseira, né? O cara é deita atrás. Começa a pular nessas camas elásticas. Então galera, beleza? Se você viu o vídeo até aqui, já vai deixando o seu like, tá? Que você me ajuda demais, demais mesmo. Hoje foi um vídeo curtinho, né? Foi um vídeo bem curto aí, que eu postei aí no canal, mas... É isso aí galera, se você gostou, deixa o seu like. Então mostra pra todos os seus amigos aí que a gente fez uma alemão, uma zoeira aí, né? Porque a tiazinha não queria dar pra nós o refri no outro dia, mano. A gente foi lá e pegou no outro dia, simplesmente isso, tá? Foi uma coisinha bem simples aí que a gente fez. Espero que tenha ficado legal. Se você gostou, né? Se inscreve no canal também, manda pros seus amigos aí. Eu já vou indo então, galera. Um abraço a todos, valeu, fui! Um abraço a todos.